Em toda vida Em toda vida eu amei você, mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam, são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romances tão perfeitos Casamos juntos num transplante de suor Deita comigo, mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente outro corpo reforçar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Deita comigo, mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente outro corpo reforçar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar